E aí, Rainbow Dash! Ai, escuta, Lou, e aí? O fã-clube da Rainbow Dash acabou de decidir. Todo mundo vai te ver quando a nova turnê da Wonderbolt passar por Ponyville. Ai, que bom que vocês vão aparecer, escuta, Lou. Mas eu não vou me apresentar com eles. Os reservas não se apresentam, a menos que um dos titulares não possa voar. E eu provavelmente vou ficar controlando o público. Mas ainda vai usar o uniforme de Wonderbolt, não vai? O dos reservas, sim. Mas o tamanho tá bom pra mim. Uau! Rainbow Dash, que bom que te achamos. Precisamos de você no show quando chegarmos a Ponyville. Voando. Mas ela é só uma reserva. Não é mais, garota. Ai, quer dizer que eu... Rainbow Dash, você finalmente é uma titular do Wonderbolt! Uhul! Viva Rainbow Dash! Uhul! É isso mesmo. Eu imaginei como seria My Little Pony Comigo dividindo a magia Aventuras Diversão Fiel e forte o grande coração Gentileza Na hora certa E a magia está completa My Little Pony Sua amizade hoje é tudo para mim My Little Pony A amizade é mágica Ah, alguém viu a minha loção de asas? Eu não quero ficar dura quando aparecer na sede dos Wonderbolts Achei! Tenho tempo para contar o que houve, Rainbow Dash Dash, a novada Oh, isso! Queremos saber cada detalhezinho Começando quando você era uma potrinha e já sabia que seu destino era ser uma Wonderbolt! Eu não tenho muito o que contar, não. É sério. A Spitfire disse que os Wonderbolts precisavam de mim numa turnê com eles Isso é muito bom. Eu sei há quanto tempo você espera abrir uma vaga É, o Firestreet resolveu se aposentar e ensinar em tempo integral A escola de voo de Cloudsdale provavelmente vai formar muitos Wonderbolts com ele por lá Mas adivinha quem está no topo da lista de reservas? Eu sei! Me escolhe! E o que vai fazer agora, Rainbow Dash? Hoje à tarde eu tenho que me apresentar na sede dos Wonderbolts São só dois dias até a turnê começar E eu preciso aprender o número Você já está indo? Oh, mas a gente mal começou a sua festa de parabéns E eu nem pensei na sua festa de despedida Ainda ainda Oh, Pinky, eu não vou deixar a Ponyville Eu só tenho que treinar para esse show Espero que tudo saia bem Parece que é uma pressão enorme ter que aprender tudo tão depressa É? Boa sorte, Dash Sorte? Guarda isso para o resto da equipe Agora que o meu talento foi finalmente reconhecido Os outros Wonderbolts terão que me acompanhar ou comer minha trilha de nuvens Todos sabem que você é uma ótima voadora, Rainbow Dash Assim como os outros Wonderbolts Isso pode ser mais desafiador do que você pensa Ai, tem razão! Quer dizer, eu apareço com óculos de sol ou não? Óculos de sol são muito estilosos, são legais Mas qualquer pônei pode usar, não é? Ai, talvez eu me destaque mais sem eles As orientações são todas as manhãs às... Sete e vinte em ponto Porque havia vinte pôneis na guarda teu pé original Que formou os Wonderbolts Certo E eu sei que já viu os beliches da academia Mas esses são os alojamentos oficiais dos Wonderbolts Construídos pelo almirante Fero Weathering Não se esqueça da regra número um, novata Sempre olhe para os dois lados antes de atravessar a pista Ah, tá bom, mas não tem mais ninguém aqui Mas vai ter E a maioria dos Wonderbolts gosta de fazer uma entrada triunfal Então fique alerta Beleza, sem problema Uau, é o cap do General Flash E o brasão original com o lema dos Wonderbolts nele Altos volantes, voando mais alto Uau, ah, que te... Legal, né? Muito bem, novata Temos um show em dois dias O que significa que terá que correr para aprender o número Você tem cinco minutos para se trocar e sair para conhecer o resto da equipe Sim, senhora Dominarei todas as manobras até o fim do dia Assim espero Estamos esperando que cause uma ótima impressão Olha só que beleza Vamos lá Você está prestes a fazer o seu primeiro voo como uma verdadeira Wonderbolts Ai, ai, sem pressão É só ir até lá e deixar todos de queixo caído Muito bem, Wonderbolts Preparem-se para conhecer o seu membro mais incrível de todos Eu sempre faço as coisas, mas nunca ninguém me dava Ei, cuidado Nossa, a entrada mais incrível que uma novata já fez Você está bem, Rainbow Dash? Está mais para Rainbow Crash Tá legal, escola de voo Preparem-se para Rainbow Dash Está mais para Rainbow Crash Rainbow Crash Hey, vocês deram um rasante de propósito Não mesmo Você esqueceu a regra número um, novata Sim, eu olhe para os dois rasantes antes de atravessar a pista É, mas eu só estava testando vocês Ah, tá Ah, tá bom Tudo bem, ninguém se machucou e temos muito a fazer Então vamos esquecer isso e sair voando Manobra clássica de novata, Rainbow Crash Foi incrível Mais alto, Crash, está saindo da formação Olha mais alto, Crash Junto, Crash, chega junto Meu nome não é Crash Ah, tô vendo que não Ei, Crash, eu sei que hoje foi um dia difícil, mas não se preocupa, você vai pegar o jeito Difícil? Ora, por favor Se eu posso fazer um Rainbow Sônico, também posso aprender esse número Vou estar com tudo dominado até amanhã Talvez até apresente algumas melhorias Rainbow Dash, vem cá Sim, senhor Que bom que está aqui Ah, é? A senhora quer algumas ideias de como deixar esse show extra incrível? Nada disso Eu sei que ficou na reserva por um tempo, mas os Bolts tem algumas regrinhas que você não deve conhecer Tipo, o pior voador do dia tem que limpar toda a sede Melhor se acostumar, Crash Vai, o meu nome não é Crash Surpresa! O quê? Viva Rainbow Dash! Nossa, Wonder Woman favorita! Nós sabemos que deve estar cansada, Rainbow Dash Mas a Pink queria te dar uma festa de verdade Uma festa do seu melhor dia! Foi uma coisa mesmo Mal podemos esperar para ouvir tudo Eu adoraria contar, juro, eu gostaria mesmo, mas eu estou acabada Pois é, com toda essa agitação do meu grande dia Tem alguma coisa errada, Rainbow Dash? Ué, e por que teria? Eu sou uma Wonder Boat, então tudo tem que estar totalmente, perfeitamente incrível Oh, não! Alguma coisa está errada O que aconteceu, querida? Eu já disse que não é nada Quer dizer, é porque alguns Wonder Boats começaram a me chamar de Rainbow Crash Oh, não! Não é o mesmo apelido horrível de que os valentões da escola de voo te chamavam? Por que te chamaram assim? Bom, eu caí dentro de uma lata de lixo Bom, deixa pelo lado bom Pelo menos não te chamaram de Rainbow Crash Então você começou com o casco esquerdo Mas todo novo Wonder Boat tem um primeiro dia difícil Você precisa encontrar uma forma positiva de se destacar Assim que for conhecida por outra coisa Esse apelido desagradável vai ser esquecido A Harriet está certa Por que não pensa nos Wonder Boats como nós? Somos uma equipe, mas todas nos destacamos de formas diferentes É isso! Eu vou me destacar de outra maneira Como vocês! Adeus, Rainbow Crash! Olá, Capitão Incrível! Bom dia, pessoal! Quem está vindo de um dia perfeito de voo? Eu sei que eu estou Eu não podia estar mais animada para o grande show de amanhã Vocês estão animados? Eu estou! Na verdade, eu sempre estou Alguns pôneis até me chamam de Dynamic Dash Porque eu estou cheia de energia Eu tenho um pônei Ah, os Wonder Boats não ficam animados, Crash Tem que ter sangue frio para voar do jeito que a gente voa Ai Bom, mas é claro que eu sei disso, Uai Mas a verdade é que vocês deviam estar animados O sonho de quase todo Pegas o pequenino É crescer e voar com os Wonder Boats E vocês estão tudo aqui fazendo isso Você também Claro Vá em frente e me chame de potra sincera se quiser Mas te acho Comigo a conversa é na laca E eu acho que um pônei deve apreciar o resultado de um trabalho duro como esse Porque ser um Wonder Boat é uma coisa especial Nós sabemos Sabe, gente Eu li que o ângulo diédrico das asas ajuda a aumentar a estabilidade e inclinações laterais E conclui que as listas de checagem podem realmente aumentar a nossa eficiência Então eu fiz uma lista para todo mundo Sempre acho tantas informações interessantes nos livros Na verdade, muitos pôneis me chamam de Rainbow Leitora Nós sabemos como as asas funcionam, novata E já temos listas de checagem Agora saia da pista Ah, eu sinto muito Eu só tava tentando ajudar Porque eu me importo muito com os Wonder Boats Muito mesmo Sim, senhora Pode até me chamar de atenciosa Ah, mas se estiver ocupada Eu posso voltar mais tarde Ou, sei lá Nem voltar Vamos lá Eu tenho que dizer o quanto adoro esses uniformes Ora, desde potrinha eu admiro a mistura das linhas marcantes com os contornos clássicos Não me chamam de Rainbow Fashion à toa Ah, então tá Um Fashion Fashion Crash Não sei por que tá agindo assim Mas isso tem que parar Eu só tava, sei lá Tentando mostrar pro pessoal Todas as minhas formas incríveis de contribuir pros Bolt Sei que tá ansiosa pra encontrar seu lugar na equipe Mas concentre-se no número por enquanto, tá? Sim, senhora Talvez isso ajude a motivá-la Crash Não podia ter colocado meu nome de verdade nela? Não é como as coisas funcionam aqui Todos temos apelidos nas jaquetas Certo, Clipper? Clipper? Beleza, chefe Agora é oficial Bem-vinda aos Wonderbolts, Crash Se eu não pensar em alguma coisa inesquecível pra incluir num número, eu serei a Rainbow Crash pro resto da vida Isso vai ser maravilhoso Eu sei, estou quase tão animado como a Pinkie Pie Não posso esperar pra ver a primeira apresentação da Rainbow Dash como uma autêntica Wonderbolt Espero que tenha um mudão doce Nós temos que nos lembrar de apoiar muito a Rainbow Dash também Muito bem lembrado É simplesmente horrível que ela tenha tido um começo tão duro depois de finalmente realizar seu sonho A Rainbow Dash é uma porém muito resiliente Com certeza ela já sacutiu a poeira do primeiro dia ruim e deu a volta por cima a essa altura Falando nela Oi, Tash! Ai, é isso! Olha, me empresta a escuta, Lu? Eu? Mas pra quê? Eu só preciso de uma ajudinha e achei que a presidente do meu fã-clube seria a pônei perfeita pra esse trabalho Pensei que as reservas do Wonderbolts estivessem aqui pra ajudar Ah, eles estão ocupados fazendo coisas oficiais de reservas Mas não se preocupe, com a ajuda da escuta, Lu, tudo vai ficar incrível Mais que incrível Isso, isso significa então que o treino de ontem foi bem? Ah, fui! O que nós estamos fazendo aqui, Rainbow Dash? Ah, eu só precisava de um favorzinho seu pra tornar essa apresentação muito mais especial Então, os Wonderbolts vão voar por cima daquele pico ali pouco antes do final do show Já eu vou voar por último E quando eu der o sinal, você desce pela rampa no seu patinete e chuta a nuvem de chuva na minha direção O quê? Escuta, Lu, o chute vai disparar um raio bem atrás de mim Que vai me deixar totalmente incrível Depois eu faço alguns incríveis voos Rainbow Dash com ele Pra criar o mais legal, o mais espetacular e raio-tástico show de luzes que qualquer pobre já viu Ah, você tem certeza disso? Ai, vai ser muito irado E ninguém mais vai me chamar de Rainbow Crash depois disso Opa, é aqui, fica preparada, tá bom? Escuta, Lu Certo, oh, está bem Senhoras e senhores, potras e potros de todas as idades Olhem para os céus e preparem-se para ficar maravilhados com as incríveis proezas aéreas dos Wonderbolts Espero que o Spike e a Pinkie Pie estejam trazendo os lanches ou vão perder a Rainbow Dash Ah, não se preocupe, Fluttershy Nada faria a Pinkie Pie perder isso Talvez só o codão doce Vamos, Pinkie Pie, o show já começou Só um segundo Um pouquinho maior, por favor, mais rápido Maior! Isso foi incrível, ela está ótima Maior! Tomara que dê certo Sim, deixa eu ver Vamos lá O curso O curso O curso Ah! Espero não estar muito atrasada Não sei por que aquele pônei demorou tanto Isso foi incrível Parabéns, Rainbow Crash Vai dizer o que aconteceu, Novata Ai, me desculpe, sinto muito Espero que sim, você mudou o número sem me consultar E colocou outros pôneis em risco Já expulsei voadores dos boats por menos Eu sei disso E estou pronta para qualquer punição que a senhora queira Vocês estão certos de me chamarem de Rainbow Crash Eu sempre me destaquei voando Mas desde que entrei para os Wonderboats Eu só me destaquei por cometer erros Ai, foi o meu sonho a vida inteira Mas acho que talvez eu não sirva para os Wonderboats Afinal de contas Está falando sério? Você é a voadora mais talentosa que a gente já teve E já salvou toda equestria Tipo, uma dúzia de vezes É que eu... É claro que você tinha que ser uma Wonderboat Nós temos esperado abrir uma vaga Desde que entrou na reserva Mas todos vocês me chamam de Rainbow Crash Pois é, mas e daí? O meu apelido é Clipper Sabe por que me chamam assim? Ah, é porque você é rápido como uma lancha Na verdade, porque eu cortei a minha asa num mastro durante um pouso no meu primeiro dia Nossa Casco chato No primeiro dia eu calculei mal o pouso e fui parar bem no casco da Spitfire Dizzy Slowpoke Huffing mouth Não vai querer saber como me chamam Vai, 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 vai Credo Nossa, isso é muito pior do que Rainbow Crash Não é? Então, quer dizer que eu ainda estou na equipe? Acha que pode fazer parte do time sem ficar tentando chamar atenção? Eu prometo. Passei a minha vida toda tentando me destacar voando. Mas agora que eu sou uma Wonderbolt, está na hora de aprender a me encaixar. Ótimo. Porque eu não ia querer perder a chance de pegar no seu pé por anos por causa dessa catástrofe. Sim, aquela queda foi épica. Mas está em experiência por um mês. Tenho problema com isso? Não, senhora. Oi, Rainbow Dash. A gente só queria ver como estava. Está tudo bem com você? Tudo ótimo, obrigada. Não quer mesmo uma ajuda? Não, essa bagunça é minha responsabilidade e eu mesma tenho que limpar. E depois a Spitfire me mandou limpar a sede dos Wonderbolts pelo próximo mês. Então, por que você está de tão bom humor? Porque eu sou uma Wonderbolt. Eu sou uma Wonderbolts pelo próximo mês. E depois... E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL